Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal que vai mostrar nesta edição. A campanha Abril Verde traz à tona o debate sobre acidentes no ambiente de trabalho. O Brasil está em quarto lugar no ranking dos países com o maior número de mortes no local de serviço. Crianças de Campinas, no interior de São Paulo, vão ao cinema pela primeira vez. A empresa disponibilizou os ingressos depois de descumprir termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Ainda dá tempo de se inscrever para o Prêmio MPT de Jornalismo 2016. Agora o interessado tem um tutorial que ensina o passo a passo para fazer a inscrição. E ainda pode acompanhar tudo pelo celular. E mais, saiba a diferença da profissão ser reconhecida como ocupação, ser regularizada ou regulamentada por lei. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com o maior número de mortes no ambiente de trabalho. Para trazer uma conscientização maior sobre o tema, foi celebrado o Abril Verde, que durante todo o mês estimula a adoção de procedimentos para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Em número de acidentes fatais no trabalho, o Brasil só está atrás da China, Índia e Indonésia. A posição exige providências urgentes. O Brasil existe em torno de 700 mil acidentes de trabalho por ano no país. É um número bastante elevado, ainda mais quando nós levamos em consideração que mais de 99% desses acidentes poderiam ser evitados com maior investimento de segurança. De acordo com o último anuário estatístico da Previdência Social, entre 2007 e 2013 foram 5 milhões de vítimas. O levantamento revelou que 45% dos casos resultaram em morte, invalidez permanente ou afastamento temporário do emprego. Nesse mesmo período, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pagou aos acidentados 58 bilhões de reais em indemnizações. Essas pessoas quando morrem, quando tem membros amputados, quando adoecem, quem tem que arcar com essa despesa é a Previdência, é a União, é a sociedade. Então, nós temos que buscar a responsabilização dessas empresas perante a Previdência Social para que essas empresas ressarçam a União, ressarçam a sociedade, se elas que estão causando essa despesa. O que existe hoje é um medo bastante elevado, um gasto muito alto da Previdência Social para custear os benefícios com os excedentes, o que é pior. O Previdência é muito grande para as famílias que pedem seus excedentes queridos, inúmeras pessoas que pedem membros, que pedem sua saúde e trabalho. Então, são números que se preocupam bastante, iniciados por vir trabalho, e todas as instituições que vivem com os contos de trabalho dignos e seguros para todos os trabalhadores. As condições do trabalhador são uma preocupação constante do MPT. O Procurador-Geral do Trabalho entende que números tão preocupantes exigem reflexão sobre a realidade, uma cobrança maior e mais rigor em fazer cumprir as leis. Merece uma ampla discussão, merece uma conscientização nacional. Nós somos um dos líderes, infelizmente, um dos líderes mundiais em acidente de trabalho, em que pede a nossa legislação ser bastante positiva com o que diz respeito ao meio ambiente de trabalho. E, infelizmente, mesmo assim, o Brasil ainda tem acidentes de trabalho absolutamente abomináveis. O número de acidentes de trabalho é muito grande. Então, a gente precisa, sim, não só um trabalho de conscientização, mas também um trabalho de responsabilização das empresas. E sobre esse assunto, a gente vai conhecer agora a história do Kleber. Há dois anos, ele estava no trabalho tranquilo, quando, de repente, caiu. Sabe quanto tempo ele passou sem condições nenhuma de exercer a atividade? Um ano. Tudo bom, Kleber? Tudo bem. A gente vai conhecer essa história. Pode ser? Pode ser, sim. Então, tá. Eu estava no meu trabalho, né? Eu fui fazer um serviço lá na área externa do trabalho, fui limpar um... Na época, eu estava trabalhando de porteiro. Eu fui lavar uma janela, né? Aí, subi nessa escada e fui molhar o escovão. No que eu fui molhar o escovão e fui esfregar a janela e desequilibrei, acabei desequilibrando. Segurei na escada, caí. No que eu caí, caí de cotovelo e bati o cotovelo no chão. Muita dor. Muita dor. Fiquei com muita dor, né? Aí, os meus colegas de trabalho, né? Pegaram, pediram para eu ficar deitado, né? Quieto no local. Aí, pegaram e acionaram uma ambulância, né? O SAMU. A queda que parecia boba foi séria. O Kleber, além de ficar de repouso, precisou passar por duas cirurgias. No momento, eu pensei, eu estava com muita dor, né? Mas depois foi passando, né? Imobilizaram e tal. Aí, no hospital, eu pensei que era uma coisa boa. Mas, quando chegou, fez o raio-x, né? O médico olhou, aí falou que ia ter que fazer cirurgia. Tive que esperar um mês para fazer cirurgia e fiz a cirurgia, colocou a prótese, uma prótese, né? Uns parafusos, como se fossem dois parafusos. Só que, com o tempo, não consegui, né? Mesmo depois da cirurgia, fiz fisioterapia, fiz tudo, mas o movimento não estava normal, né? Estava doendo ainda, sentia um pouquinho de dor. Aí, a prótese começou a soltar e eu tive que fazer a cirurgia novamente para retirar a prótese. Fisioterapia, novamente. Resultado, um ano afastado, 12 meses longe do trabalho que tanto gosta de fazer. Só pude dar entrada depois da cirurgia, da primeira cirurgia. Você tem que marcar, a marcação é muito, muito tempo depois. Depois que você marca, você vai fazer a perícia. Foi dada a entrada no INSS, foi marcado, aí eu fiz a perícia. Depois da perícia, eles constataram que eu estava impossibilitado de trabalhar, né? Incapaz de trabalhar. Aí eu recebi os retroativos e passei a receber logo depois. E quem seriam as maiores vítimas? Pesquisas comprovam que a construção civil e o transporte rodoviário de cargas lideram a lista. A construção civil, por exemplo, é o quinto setor econômico no país em maior quantidade de registros. O engenheiro de segurança do trabalho avalia o problema. Na opinião dele, esse é o resultado do tipo de sistema de produção no Brasil. O processo produtivo foi engendrado de um jeito tal que não tem como ter o nível de produção que nós temos hoje, o nível de produtividade, envolvendo hora extras, ritmo de trabalho, metas impossíveis de serem alcançadas. E é um conjunto de fatores, fatores fisiológicos, fatores psicológicos e fatores faciais. Combinando esses três fatores, não tem como o processo produtivo não produzir 2 milhões e 800 mil afastamentos ao ano. São três mortes a cada duas horas de trabalho. É um acidentado a cada minuto de trabalho. A Lei nº 11.121, de 2005, instituiu o 28 de abril como dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Na mesma data também em que é celebrado o Dia Mundial em Memória a Essas Vítimas. O dia 28 foi escolhido por causa de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no ano de 1969. O dia 28 de abril é considerado como dia mundial em memória das vítimas de doenças do trabalho e vítimas de acidentes de trabalho. E no Brasil também foi incorporado ao calendário nacional. Esse dia é importante para que as pessoas, a meus olhos, a própria mídia, trabalhadores, sindicatos, empregadores, façam ter problemas. E quais seriam as atitudes necessárias para uma mudança a curto prazo? Trabalhar junto com outros órgãos, Congresso Nacional, inclusive, para que nós tenhamos essa campanha de conscientização. Já que a legislação não basta, que nós tenhamos uma campanha mostrando todo o caos social que os acidentes trabalham em número tão grande como existe no Brasil, causam a toda a sociedade. A seguir, crianças de Campinas, no interior de São Paulo, vão ao cinema pela primeira vez. A empresa disponibilizou os ingressos depois de descumprir termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Voltamos em um minuto. A sensação de ir pela primeira vez ao cinema é inesquecível. E quem pôde sentir essa emoção foram crianças de Campinas. Os pequenos ganharam os ingressos de uma rede de cinema, como forma de pagamento de multa por descumprimento de termo de ajuste de conduta. A alegria tomou conta desses meninos e meninas. Será a primeira vez que muitos deles vão trocar a sala de aula pela sala de cinema. Maria Eduarda, de apenas oito anos, até se produziu para o passeio. Você passou até batom para ir no cinema? Uhum. Como é que você está? Você nunca foi no cinema? Nunca. Como é que você acha que vai ser? Ah, divertido. Essa também foi a estreia no cinema do pequeno Cauê Felipe, que só pensava numa coisa, o tamanho da tela. Nunca foi no cinema? Como é que você acha que vai ser o cinema? O que tem lá dentro? Uma tela bem grandona. Grande mesmo era a ansiedade. É tudo escuro. Ela dá até medo, até assusta. Por quê? Quando liga. É? Você tem medo de escuro? Não. Essa matinê especial só foi possível graças a um acordo entre a Rede de Cinema Cinemark e o Ministério Público do Trabalho em Campinas, no interior de São Paulo. A empresa descumpriu o termo de ajuste de conduta firmado com o MPT. A multa foi de 37 mil reais. A partir das tratativas em audiência, o Cinemark acabou concordando em oferecer 1.200 vouchers, cada voucher composto de um ingresso, uma pipoca e um refrigerante e mais 200 ingressos avulsos para os acompanhantes. A Rede de Cinemas desrespeitou a obrigação assumida de não manter jovens menores de 18 anos em trabalho após as 22 horas, conforme a lei trabalhista e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso aconteceu neste estabelecimento. Os jovens trabalhadores, eles laboravam no horário diurno, a jornada deles era diurno, porém essa jornada acabava ultrapassando em torno de meia hora ou uma hora, adentrando no horário noturno, após as 22 horas. A nossa Constituição proíbe o trabalho noturno, a partir das 22 horas, para os trabalhadores com menos de 18 anos. Abaixo de 16 anos, o trabalho é restrito também. A partir dos 14 anos, que é só permitido com aprendizagem. A distribuição dos ingressos obedeceu a um critério definido pelo MPT. A partir dos fatos terem sido noticiados na mídia, as instituições se ofereceram para levar as crianças, procuramos respeitar uma ordem de pedido delas. Esta foi uma das instituições beneficiadas pelo termo de ajuste de conduta. Há 30 anos, a ANA, Associação Nazarena Assistencial Beneficente, atende crianças de 6 a 14 anos. Aqui foram distribuídos 350 vouchers, que incluem, além do ingresso, um combo com pipoca e refrigerante. Tem sido muito legal ver isso, o brilho dessas crianças. A gente marca para estar saindo, né, no horário aqui meio-dia e meia, quando é 11h30, 15h para meio-dia, já chegaram, já estão todos aqui avoroçados para querer estar indo, né, para o cinema. E andar de ônibus para eles, assim, é muito bacana, né, o ônibus fretado, que às vezes eles não têm oportunidade também. E eles estão muito felizes, né. E a Márcia tem razão, a festa já começa dentro do ônibus. E eu cantarei, pulando e dançando, em sua presença. Então eu tirei, ô ô ô, abre a filma. No shopping, a criançada recebeu a pipoca e o refrigerante e seguiu para o tão esperado momento, a sala de cinema. Cauê, era isso que você imaginava? Era. O que você está achando? Como eu te falei, a sala é grandona. E você imaginava que fosse escuro assim? Eu gosto muito daqui. Gostou? Aham. E você achou que a tela era maior, era menor? Achei que era menor. Sério? Aham. Cada criança reage de um jeito à novidade. E o filme? O filme, eu vou ficar com medo, eu vou ficar aqui. Você vai ficar com medo? Mas a tia está aqui perto. Não, tia, mas eu vou ficar com medo. Por quê? Eu vou apagar os agora? Daqui a pouco. Por que não está começando agora, então? Vai ser daqui a pouco, mas aí você tem seu amigo aqui do lado. Quando a luz apaga, a magia da telona toma conta do cinema. Na saída, o sorriso está estampado no rosto. Uma lembrança que vai ficar para sempre na vida desses meninos e meninas. Estou ansioso para saber como é que foi o filme. Ah, foi bom. E foi muito legal. Por quê? Porque o filme, o urso, quer dizer, o urso polar, ele luta pela vida dele. E também ele luta pela casa dele também. Ah, é? É. Agora me fala uma coisa, o cinema era isso tudo que você imaginava? Não. Não era isso que eu imaginava, mas... O que você imaginava? Eu imaginava os bancos vermelhos, a tela meio pequena e... Não lembro mais. Vi lá que você ria umas horas bastante, né? Estava divertido? Estava. Vai vir outras vezes? Vou. O que você achou do cinema? Bem legal. O que você falou para mim agora há pouco? Que eu queria morar aqui. Por quê? Porque é que é muito legal. O trabalho legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. Inscrições para o Prêmio MPT de Jornalismo vão até o dia 6 de maio. E o tutorial ensina a fazer a inscrição. Ainda dá tempo para você fazer a inscrição para o Prêmio MPT. O Prêmio MPT de Jornalismo 2016. E agora está ainda mais fácil concorrer. Ao entrar no site do Prêmio está disponível um tutorial de inscrição. Basta clicar no link e assistir ao vídeo que ensina o passo a passo para auxiliar jornalistas interessados em participar da terceira edição do Prêmio MPT de Jornalismo. Crie um nome para ser seu login e adicione um e-mail válido para que o site possa lhe enviar sua senha de acesso. Depois é preciso preencher todos os campos. A narração explica todos os procedimentos em detalhes, enquanto o cursor do mouse se movimenta em cada um dos campos. Depois de tudo pronto, clique em Enviar. Assim que o e-mail do Prêmio MPT de Jornalismo chegar em sua caixa de entrada, anote a senha e volte para o site. No topo da tela de abertura, preencha os espaços com o login criado por você, com a senha recebida e clique em Entrar. A partir daí, o tutorial descreve a sequência de passos para enviar os arquivos da reportagem e, enfim, concluir a inscrição. As novidades não param por aí. Agora, os interessados podem ficar por dentro de todas as notícias do Prêmio por meio de um aplicativo no celular. O app gratuito está disponível para smartphones nas plataformas iOS e Android. Para baixá-lo, basta digitar Prêmio MPT de Jornalismo na área de busca e instalar. No aplicativo, é possível ver o regulamento, as notícias, as premiações e o calendário do prêmio. As inscrições vão até o dia 6 de maio. Para outras informações, basta acessar o site www.premiomptdejornalismo.com.br Doze novas profissões foram acrescentadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social na classificação brasileira de ocupações. Nessa matéria especial, em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, vamos mostrar a diferença entre uma profissão reconhecida como ocupação para uma registrada e uma regulamentada por lei. Acompanhe agora. Bom dia! Você é a Solange? Oi, Solange! Eu sou a Lúcia, agente de pesquisa do IBGE. Lembra que eu falei com você? Pois é, eu estou aqui embaixo. Eu vim fazer a pesquisa com você. Você poderia descer ou você prefere que eu suba? Está certo, obrigada. Qual o valor? Dois e meio. Dois e meio. Dessa galera aqui, quem está trabalhando? Só menos a Ana Clara. Os três trabalham, Solange, Marcos e Lucas. O Lucas trabalha. A minha rotina, quando eu chego lá na agência, que a gente chama agência lá do IBGE, a gente pega uma lista de domicílios para a gente realizar a pesquisa. Como é uma pesquisa contínua, são cinco visitas que a gente vai fazer durante o ano àqueles domicílios. E na primeira entrevista, a gente não tem quase nada de informação dos moradores. A gente não sabe que horas eles estão em casa. Agora, se tratar de prédios, a gente tem a ajuda do porteiro, do zelador. Eles vão ajudar muita gente nessa pesquisa. Eles vão informar que horas a gente vai achar os moradores em casa. Volta outra hora que eles estão aqui. Porque a gente não tem telefone deles. Se a gente pegar, por exemplo, um entrevistador social, quantos entrevistadores sociais nós temos, por exemplo, contratados pelo IBGE, que não tinham a sua condição reconhecida? Legalmente, eles não podiam se dizer entrevistadores sociais. Porque era uma profissão que até então não era reconhecida no Brasil. Então, acho que a gente respeita a própria identidade. E volto a dizer, existem outras que também devem ser reconhecidas. Que é um processo que é necessário, que o Ministério do Trabalho faça uma avaliação. Mas que a gente ainda pode evoluir muito mais. Olha, o reconhecimento é um avanço para essa profissão. Porque aí, isso vai gerar um reconhecimento perante o Ministério do Trabalho. Isso vai facilitar a contratação do pessoal para essa ocupação, para essa função. Ser reconhecido pela CBO. Isso vai também ajudar nos concursos públicos da gente. Solange, terminou a pesquisa. Eu agradeço a sua colaboração, mas eu queria te falar uma coisa. Vai ter uma próxima entrevista, né? Daqui a dois meses. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você prefere que a gente te ligue para combinar o horário? Liga, fica. Você prefere assim, né? Sim, sim. Então, a gente vai ligar para combinar o horário. Tá bom, Solange? Obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigadão, viu? Para você também, Solange. Bom dia para você. Tchau, Solange. São vários fatores que geram a importância dessas profissões estarem reconhecidas nessa classificação brasileira de ocupações. E eu creio que a principal é a identidade do trabalhador. Ele passa a ter reconhecido na sua carteira assinada aquela atividade que ele realmente exerce. Ainda existem outras profissões a serem reconhecidas. Mas eu creio que o cerne é a identidade do trabalhador. E as consequências jurídicas, né? Que esse trabalhador, ele vai, na sua carteira de trabalho, no seu contrato de trabalho, vai ter especificado a sua profissão. E com isso, as funções inerentes àquela opção. Uma das primeiras atividades do condutor de veículo de emergência ao iniciar o plantão é a realização do checklist. Bom, fico lisonjeado de participar da equipe, tendo em vista que essa função, essa atividade de condutor de veículo de emergência é muito importante para o atendimento. Ele é o responsável pela viatura, pela unidade que vai chegar até o paciente. Então ele tem que fazer essa checagem, ver se está tudo ok, para poder fazer esse deslocamento com segurança. O condutor de veículo de emergência participa também da conferência do material, de todo equipamento. Verificação dos itens, se estão em funcionamento, da necessidade de reposição de algum material. Checa todos os equipamentos, se estão em bom funcionamento. Auxilia toda a equipe na conferência para estar pronto para o atendimento. Com certeza, isso é um reconhecimento, né? Reconhecimento que é uma atividade que tem suas particularidades. Então isso é muito importante, até para futuras aquisições de cursos específicos para aprimoramento do condutor. Então é um grande avanço aí. A profissão, a partir do momento que ela é regulamentada em lei, ela tem condições legais específicas, como por exemplo, jornada de trabalho diferenciada. Um piso salarial diferenciado. Aquelas profissões que apenas existem na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações. Mas não existe uma regulamentação específica. Aplica-se a ela, à aqueles trabalhadores que as ocupam, à regra geral da CLT. Por exemplo, o trabalhador em radiologia, ela é reconhecida por lei e tem, por exemplo, uma jornada específica para aqueles trabalhadores. É natural, porque nem todas as profissões, elas exigem, por exemplo, uma carga de trabalho diferenciada. Normalmente, as profissões que têm uma normatização específica, são porque têm atribuições específicas, como por exemplo, jornalista. O jornalista, ele tem uma jornada diferenciada de trabalho, exatamente pela natureza do trabalho. Ele trabalha fora, normalmente, da empresa. No caso das profissões serem apenas reconhecidas, mas não tem uma legislação que é regularmente, aplica-se a regra geral da CLT. Oito horas de jornada, o salário mínimo nacional. Por exemplo, os bancários têm especificada na própria CLT. Os médicos já têm uma legislação específica. É uma categoria que está reconhecida por lei e tem normas de trabalho, condições de trabalho específicas. A sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda. E para entrar em contato conosco é muito simples. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, é muito simples também. Basta acessar o nosso portal www.npt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!